Empresado ouvinte, nesse momento vamos falar a respeito do sexto capítulo do livro Logística Empresarial, uma visão local com pensamento globalizado. E quero acreditar que esse capítulo é um dos maiores relevâncias, principalmente por conta do momento em que vivemos e vamos viver realmente daqui para frente. O mesmo retrata da importância da tecnologia da informação. Quando falamos em tecnologia da informação, não quero dizer somente com relação à logística, mas sim com relação a todo o contexto empresarial. A tecnologia da informação está presente. Se nós formos verificar, por exemplo, os veículos de transporte, os caminhões, os cavalos que nós temos hoje, eles possuem uma tecnologia que você pode colocar um rastreador, GPS, todo um comando de bordo para que ele possa se guiar de uma forma assertiva, que até então isso não existia. E como lidar com toda essa tecnologia que nós temos hoje, nos dias de hoje, e daqui para frente sempre teremos? Importante falar também que essa tecnologia tem que ser algo que vai agregar valor para as organizações, que vai agregar valor para as pessoas. Na obra, ela retrata um pouco a respeito do ERP, que é o software que geralmente as grandes e médias e pequenas empresas, porque já está mais acessível, utilizam para monitorar todos os seus processos, seja a área financeira, área de produção, logística, vendas, suprimentos e outras de relevância. Falamos do WMS. O que é o WMS? É o Warehouse Management System, o Sistema de Gerenciamento de CD ou Centro de Distribuição. Esses softwares voltados para a WMS são de importância para que você possa ter uma rapidez na armazenagem de produtos, no atendimento desses produtos, no momento do picking, do packing, no momento de um inventário. O TMS, que é o Transportation Management System, que é o Gerenciamento do Sistema de Transporte, eu tenho meu veículo transitando por todo esse Brasil, mas se ele fica um determinado tempo parado em determinado lugar, como é que eu faço para saber se ficou parado ou não? Se ele se desloca de uma rota pré-determinada, como é que eu faço uma cerca eletrônica para que eu possa ter esse controle? Esse software providencia tudo isso. Temos o CRM, que é o Customer Relationship Management, ou o Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente. Não adianta trabalhar com todos os clientes num único formato. Cada cliente tem a sua particularidade. E o que falar de algo que nós visualizamos em vários supermercados, que eu acredito que é os lugares que nós vamos com mais frequência, ou seja, na bula de um medicamento, ou seja, numa caixa de creme dental, o Código de Barras, que veio na sua época para revolucionar e agilizar todos esses processos. E em seguida do Código de Barras, o RFID, que é a identificação por radiofrequência, por ondas magnéticas. Um exemplo disso é quando você tem o seu leitor que você está na estrada, você passa sem parar, a catraca, à medida que você chega próximo, ela abre automaticamente. Isso é um exemplo de RFID. Significa o quê? Enquanto você passa de uma forma mais rápida, as demais pessoas têm que ficar ali aguardando toda aquela fila para poder pagar o pedágio e se direcionar de uma forma assertiva. também temos o EDI, que é o intercâmbio eletrônico de dados. Na atual conjuntura e daqui para frente, cada vez mais trabalharemos com documentos digitalizados, com informações via web, com informações online. E o EDI, ele vem para integrar tudo isso. O ECR, que é a sua resposta eficiente ao consumidor. O que é isto? São formas de você saber da necessidade do seu cliente para abastecê-lo sempre no momento correto. Além dos formatos de internet, principalmente falando do e-commerce, que são tão utilizados no dia de hoje. Exemplo, como grandes empresas. Hoje você tem a facilidade de entrar em alguns sites como americanas, como submarino e outros mais e comprar o produto que você deseja, de tal maneira que esse produto chegue às suas mãos sempre que necessário. A tecnologia da informação é de grande importância para que as empresas, para que as pessoas possam obter os melhores resultados. No capítulo 7, falaremos a respeito do planejamento logístico, falaremos a respeito dos QPIs e mais, a respeito da importância das pessoas dentro da organização. Até mais. Tchau.